Voltamos e agora eu estou no aniversário do Thor de 3 Aninhos Eu vou mostrar tudo pra vocês Vamos conferir? Amiguinhos, esses são os dindos do Thor, Bruna e Sami Bruna, conta pro pessoal de casa como que é o Thor em casa Então, o Thor em casa é uma criança super elevada Mas ao mesmo tempo super carinhosa, carinhoso E ele adora dormir lá em casa Porque o meu sobrinho é o melhor amigo dele, sabia? Aí eles vivem brincando, fazem uma bagunça geral É, verdade, bem bagunceiro, eles aproveitam bem E tia, manda uma mensagem pro Thor Thor, a Adina te deseja um feliz aniversário Que você seja muito feliz e a Adina te ama muito E tio, manda uma mensagem pro Thor Ah, mensagem de muitas felicidades Que você é um garoto muito lindo, amado por muita gente E por mim também Que você seja uma criança inteligente Amorosa como você sempre foi e tá sendo sempre E quero dizer que eu quero estar presente na sua vida sempre O que precisar de mim, estou à sua disposição Um beijo grande Estamos com os segundos dindos do Thor Tia Escolástica E tio Canuto Você pode mandar uma mensagem pro Thor? Ah, posso Então, pra mim foi um presente muito grande Nayara ter me dado Thor como afilhado Porque eu já sou comadre dela Então, pra mim, assim, foi uma felicidade muito grande E dizer, assim, que eu peço todos os dias A papai do céu e o anjinho da guarda pra proteger ele Pra ele ser um bom menino Que eu tenho certeza que ele vai ser E que ele seja muito feliz E você, tio? Ah, eu gosto muito de ser padrinho do Thor Ele é um garoto muito legal Inteligente Animado É uma honra Então, um beijo pro Thor Estamos aqui com a avó Maria do Thor Ô, tia, conta pra gente se o Thor é bagunceiro em casa Ah, o Thor é um garoto muito disciplinado Ele é lindo Ele é obediente Ele é muito amoroso Ele é lindo Meu neto é lindo E, tia, manda uma mensagem bem cariosa pro Thor Nesse dia bem especial Thor, meu lindo Vovó nem sabe o que dizer a respeito de você, na verdade Você é tudo da vida de vovó Na vida dos seus titios, da sua mamãe Vovó hoje nem poderia estar aqui Mas graças a Deus Deus permitiu Eu estou aqui Muito feliz por você Essa festa foi feita de acordo com a sua vontade Você ama carros E a gente fez a festa dos carros Só pra você, meu anjo Beijo de vovó Tia, obrigada por estar aqui É tão bom ter uma avó, né, gente? Estamos aqui com os pais do Thor Tia Nayara, que também é apresentadora da Plena E o tio Ivan Oi, tia Por que que o tema carros? Primeiro, né Primeiro eu tenho que te agradecer Por você ter vindo E tá curtindo a festa, né Amei a sua presença aqui E também te dar parabéns pelo seu programa Que tá maravilhoso, viu? E o tema carros é porque É o desenho que ele mais gosta Ele sempre pede pra assistir o filme Tem toda a coleção de carros Tem, inclusive, lá na entrada da festa A coleção dele Muitos carros eu pedi pra vir de fora Porque ele é apaixonado mesmo Se tem um desenho que ele ama É os carros, né Então a gente fez exatamente do jeitinho que ele gosta Com os personagens que ele mais gosta também Que é o McQueen, o Matt Então tá tudo bem do jeitinho dele mesmo Eu também amo os carros Eu vi a coleção dele, né Bem grande E tio, como é que é o Thor em casa? É um menino maravilhoso É um menino muito amoroso É, mas como todo menino E na idade dele Muito levado Faz muita bagunça Mas é muito gostosinho Muito bom o menino Eu também sou um pouquinho bagunceira Não sou tanto, mas eu sou um pouquinho bagunceira Ah, mas não é igual a ele Ele é muito levado Obrigada por estar aqui no Pequeno Estar Vocês vão ser sempre muito bem-vindos aqui Eu adorei a sua presença aí, viu? Eu agradeço Obrigada Então foi isso Espero que vocês tenham gostado E Thor Um beijo Que Deus já abençoe E olha só Eu estou toda Crid Crid Olha que coisa mais Linda E olha esse laço aqui, ó Da Lili Camilos Que coisa mais delicada, né E gente, eu queria agradecer Os meus patrocinadores Senha Baronesa E Centro Educacional Cristina Neves Tchau 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 Tchau